E você acreditou? Por que eu não acreditaria? Ela procurou a Alice também. E aí? Vai ver que é mais um plano dela. Não pareceu. Você adora me contrariar, né? Adoro, sim. Mas dessa vez nem foi. Tá. Mas vocês querem o quê? Que eu fique amiguinha da Pilar agora? Não, eu não tô dizendo isso também. Gente, eu só acho que a Pilar tá falando a verdade. Só isso. E eu acho que o Pedro tá certo. Você adora me irritar, né, Roberta? Eu prefiro te irritar de outra maneira. Meninas, é só pensar. Gente, na boa, desenrola aí porque a parada tá nervosa. Alô, galera, se liga. Ela teve um monte de oportunidade de fazer exatamente o que ela gosta. Acabar com a gente. É isso aí. E não fez isso. Ainda, né, Pedro? Será mesmo, Alice? Pois eu acho que dessa vez o Pedro e a Roberta têm razão. Ah, faz sentido. Ah, mesmo assim. Se a Pilar estiver falando a verdade, ainda tem o Binho. E ele é muito pior que a Pilar. Então, a gente segue o plano ou aborta a missão? Bom, na boa, eu acho melhor abortar. Não, eu acho melhor abortar porque, ó, deu tudo certo até agora. Ninguém se machucou. Na verdade. Mas com o Binho, com o Binho é diferente. Claro, né, Diego? Agora que é com a Roberta, tudo muda, né? Não é nada disso, Alice. Claro que é. Olha só, você não consegue imaginar a sua namorada beijando o outro. Principalmente o ex dela. Tá, eu não consigo imaginar mesmo, não. E aí? Ô, 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 acabou. Acabou, acabou. Sem briga, tá? Até porque, gente, a gente tá junto nessa. Lembra? Eu acho que o Diego tem razão. Melhor a gente parar com essa história logo. Que ódio! Só eu que me dei mal nessa história toda. Só que você quer, né? Ah, é? Claro que é, garota. Se liga. A Pilar saiu do pé do seu namorado. Comemora. Nossa, eu vou abrir uma caixa de fogo de artifício. Ô, galera, galera. Foco. Lembra? É, isso, foco. E aí, a gente segue com o plano aborto da missão? Gente, a gente faz assim, ó. Fica atento, correto? Mas na nossa. Qualquer movimento do Binho... A gente cai pra se manter. É isso aí. Combinado? Boa. Por mim, partiu. Fechado. Pronto, seu... Ah, lindinho, hein? Ô, tudo bem? Só me diga uma coisa. Cadê a Tereza? Ela saiu faz um tempo. Saiu? Saiu pra onde? Não faço a menor ideia. Não, mas você tem que saber, não? Eu acho melhor o senhor perguntar pro Pingo, né? Ah, é verdade. E, ué, cadê o Pingo? Eu sei lá, eu não vi. Não, eu não acredito. Quando mais eu preciso daquele traste, ele desaparece. Bom, eu vou indo. Graças a tanto, já. Ô, Genaro! Oi, que sujo lá. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E aí, beijo. Beijo, beijo. O que que deu nele? Sei lá, tava atrás da Tereza. Sei lá, o que eu queria. E você? Tava atrás de você. Atrás de mim? Você tava atrás de mim. Não, depois tu não pode. Eu te quero sempre, você é como um anjo pra mim. Te amo. Andou logo. Ô, menina apressada. A gente tem muita música pra passar hoje. É? Muita. Ah, aqui também tem muita coisa pra fazer. Eu sei. Sabe? Eu sei. Não, sai. Vambora. Fica, vai. Só se você... E aí, beijo. Pra te dizer Eu te amo Amém Acho que tudo Sabe que eu confio em você, Ana? Sim Tudo fica bem Vai arrumar um quarto, meu filho A gente tá num quarto É que por sinal é meu também, né? Foi mal Foi PS Olha o drama, Tomás É Pelo visto, o porão foi um desastre Eu não quero falar sobre isso O que é isso? Reunião e ninguém me chama? Reunião sobre os assuntos inacabados do Tomás E aí, o porão furou? Todo mundo sabe de tudo Somos poucos e nos conhecemos muito Hum, o cara tá profundo E você? O que você veio fazer aqui? Namorar? Saindo, tá? Larga Silvão É, o Tomás chegou e atrapalhou tudo Ainda bem, né? Ainda bem na conta de quem? A vó serve, né Diego? Bom As crianças Muito isso complicado, hein? É, nem me fala Vai entender, né? Eu já desisti Eu nunca não entendei Tem sempre que ser do jeito delas, né? Na hora que elas querem A gente topa tudo e segue aceitando É, bicho complicado, né? Pô, se é A hora quer A hora não quer Quando é ela que quer A gente tem que querer Como é que é? Explica essa parada aí, Pedro Nada não, cara Dar corre, Pedro Agora explica, vai Vai falando, vai falando Começou? Sabe o que que é? Sumir, cara Ela queria Eu que dei pra trás Ah, não Inacreditável É isso mesmo, Diego? Mas isso faz com que Todas as nossas conquistas Pergam sentido, Pedro Também não é assim, né, galera? Não é assim que funciona Não é assim que funciona Não deve funcionar direito Pior Ele não aprendeu como funciona Você quer ver os desenhos, Pedro? Quer ver desenho Tô afim de escutar palhaçada, não Depois dessa, cara Eu não falo mais nada Eu fiquei com tanta vergonha Que, ó Não quero nem mais ver isso Engraçadinho em vocês, né? Muito engraçadinho Eu não quero escutar nada Não, eu não falei nada Deixa eu escapar Deixa eu escapar Esse menino tá mal Pedro Nossa Ô, Pedro Tô preocupado com a sua saúde, hein, menino? Você suspirou? Eu respiro Foi um suspiro E se for? Diego Tomás Ele atrapalhou? Muito Que nem precisou de ajuda externa Pedro? Vai entender esses meninos É, eles deviam vir com o manual Ah, e você ia ler? Claro que não Sabe que às vezes eu tenho inveja De quem já tá casado? Jura? Imagina Passar a noite toda Com quem a gente gosta Dormir de conchinha Nossa, deve ser horrível Dormir de conchinha Por quê? Imagina Passar a noite toda Com uma perna em cima da sua Pesa, né? É, sempre que eu vejo conchinha em filme É o cara que tá virado Em cima da mulher Nossa, é verdade Pesa todo em cima da gente Mais um peso? Ai, mas mesmo assim, Roberta Só da gente conseguir passar A vida inteira Com quem a gente gosta Já é o máximo Mais um suspiro Você tá contando? Ai, ai Ai, eu nem vou te esperar, tá? Tô varada de fome Ei O que foi? Você tá chorando? Eu tava lendo um livro e me emocionei Que livro? Esqueci o título Sobre o quê? Sobre uma mulher que era sozinha Ai ela se fixou num cara O cara amava a outra Ai ela se apaixonou por outro cara Mas descobriu que ele é a pior pessoa do mundo Conheço o enredo Mulherzinha burra Ela só se apaixonou pelo cara errada E como ela faz pra controlar o que sente? Não tem como Ai ela vai sofrer? Vai E se ela não quiser? Também é outra coisa que não tem como controlar É que ódio dela Para Deixa de ser boba Agora seca os seus olhos e vamos pra cantina, vem Vamos lá pro rosto Posso te pedir um favor? Eu não sei que livro você tá lendo E também não te vi no corredor Que fusão é essa? O que foi? Tá preocupado com a Maria? Ou seria com a Juju? A cantina tá um caos hoje É, tá faltando tudo Vou ver o que que tá acontecendo E aí, Pio? Ah, Pedro Veio também reclamar de alguma coisa? Não Eu quero saber onde é que tá a Tereza Ela foi no interior visitar a irmã e me deixou nessa roubada Ah, e a Silene? Ela não pode te ajudar? Pedro, meu querido Isso é o que ela deveria estar fazendo, né? Mas você tá vendo alguma Silene por aqui? Não Pois nem eu Hoje eu fiquei completamente na mão Olha só pra isso O povo daqui Quando tá com fome E não encontra comida Vira bicho Ô, Servilho Servilho E aí? Consegui descobrir alguma coisa? A Tereza viajou e a Silene não apareceu Sabe o que eu tô adorando? Como assim? Olha a coisa pegajosa ali O que que ela tá fazendo ali sozinha? Ah, sei lá Mas bem melhor do que essa sonsa aqui Bancando de amiguinha nossa, né? Ué, mas ela tá parecendo bem triste Fato Perto de tudo que ela fez com a gente Isso é pouco Deixa a Pilar em paz, Alice O que que você tá falando? Você é surda? Sério, Roberto? Você tá defendendo a Pilar?